Bom dia, uma ótima sexta-feira pra todos vocês. Hoje é dia 31 de maio de 2019. E pra você mulher que gosta de acessórios, mas gostaria de ter acessórios personalizados, vocês vão conhecer o trabalho dessa moça. Muito legal. Tô falando de Tatiana Macello, que é empresária e faz joias, faz semi-joias sob medida. Legal, né, gente? Já peguei aqui a minha sob medida, que tava grande, ela já veio, já ajustou, já peguei meu brinquinho também, já fiz o meu visual. E aproveitei também e peguei o look da Alessandra Diana, olha, da Alexandra Godoy, porque eu gosto de falar a verdade. Eu esqueci o meu look de hoje, você acredita, gente? Cheguei aqui, olhei pra Alexandra Godoy, ela tava com esse vestido, eu falei, Alê, pode mandar pra cá, que eu vou fazer o programa com esse look, não é? Tem que ser assim, gente. Tem que resolver. O único jeito de resolver a vida, sabe qual que é? Resolvendo. Não tem outra saída. Concordam comigo? E também eu vou receber o Anuar, gente, será que eu vou falar certo sobre o nome dele? Pecli, Pecli, ai, ficou confuso agora, hein? Pechigli, Pechigli. Agora eu falei certo. Anuar Pechigli, que é atleta de jiu-jitsu. E olha, é um atleta que tá rumo ao Mundial, hein? Olha que bacana, vocês vão conhecer a trajetória dele. Vamos falar um pouco sobre esse esporte que tem crescido tanto aqui em nosso país. Ele tem levado muitos atletas brasileiros para o mundo todo. Então vamos agora conhecer o trabalho dessa moça, que ela faz joias, semi-joias sob medida. Imagine eu, com esse meu braço fininho, com esse meu dedo que é de criança, se ela faz alguma coisa pra mim, será que ela faz? Vamos saber com ela? Deixa eu ir ao encontro dela. Mostra as peças dela, que lindas. Mostra, mostra pra gente ver. Ai, cada coisa é uma medida que a outra, hein, Tatiana? Tudo bem, obrigada. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Muito obrigada. Adorei seu blazer. Muito obrigada. Adorei o seu colar. Meu colar, Mathello Store. É seu? É nosso colar. Uau. De Madre Pérola Natural. Que lindo. Muito obrigada. Como é que chama a sua? É sua sócia? É a Carla, ela é da área comercial. Ah, ela cuida da área comercial. Exatamente. Tá muito bem de área comercial. Vinda também. Obrigada. Agora me explica o trabalho que você realiza, porque hoje em dia a gente encontra diversas lojas e pontos de venda, né, de semi-joia e de joia também. Principalmente de semi-joia, né, que é o que você trabalha. Exatamente. Mas eu nunca ouvi falar sobre medida. Então me explica o seu diferencial. Isso, o nosso diferencial, Isa, é que a gente nem se chama de loja, a gente chama de ateliê, porque é feito tudo sob medida. Então você vai chegar lá, a gente tem peças no nosso monstruário e o que acontece? Lá você vai escolher a peça que você mais gosta. Você escolhendo a peça, você vai falar, meu pulso é pequeno. O seu pulso deve ter um tamanho de 14, 15, é bem pequeno, gente. Ou se não for menor. É quase pulso de criança mesmo. E aí o que a gente faz? A gente tira a medida e faz do tamanho do seu pulso. Por exemplo, esse bracelete, ele pode ser seu sob medida. Ele tá grande, ele deve estar num tamanho padrão, que é o tamanho 17. Tá enorme. E a gente faz ele sob medida. Por isso que a gente chama de ateliê. E o legal da Matiello História é que todas as peças são exclusivas. Então você vai chegar lá e vai falar assim pra mim, Tati, eu queria uma peça, mas eu não gosto muito de azul. Então eu vou te dar todas as opções e você consegue escolher e montar de acordo com o seu gosto. Você monta na hora ou você faz sob encomenda? As duas coisas. Se a gente tiver com a produção que consegue montar na hora, a gente para ali a produção e consegue montar na hora. Se não, a gente combina um dia e você retorna. Olha, por exemplo, colar. Esse que eu tô vestindo, eu sou uma pessoa que gosta de usar colar bem grudadinho. no pescoço. Tem uma amiga minha que brinca, que fala que eu só gosto de choker. Que eu sempre gosto de usar tudo aqui, ó, grudadinho no pescoço. Então se eu gostar desse colar e ele for mais compridinho, você ajusta. Sim, a gente consegue ajustar. Tudo do tamanho. O colar, as pulseiras, tudo a gente consegue. Inclusive os banhos. A gente chama de semijóia porque todas as nossas peças são folhadas. Então você fala, Tati, eu gostei desse colar, mas eu não gosto de prata, eu gosto de ródio, eu gosto de dourado. A gente também consegue variar o banho. O banho, as cores, as medidas. Por isso que é um ateliê. É verdade. E é bom você falar isso porque muitas pessoas, às vezes, quando colocam no pescoço um colar ou uma pulseira, já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu sinto de não poder levar porque é grande. Mas também pode acontecer o contrário. Você pode experimentar uma peça e ficar pequena em você. Sim, exatamente. Você consegue aumentar. Tudo a gente consegue fazer. Que legal. Tanto para o menor quanto para o maior. Eu brinco lá que o céu é o limite. Você tem alguma coisa em mente? Chega lá que a gente desenha junto, a gente monta junto para você sair com a peça do jeito que você tem. Já aconteceu de uma cliente levar um look, levar um vestido, uma peça e falar, eu preciso de um acessório para combinar com essa peça? Sim, e acontece muito. E a gente até tem as nossas parceiras de roupa porque elas gostam de sair de lá prontas. Dos pés à cabeça. Exatamente. Então a composição inteira. A gente tem a Carla, que é da área comercial, que assessora muito as meninas em relação a isso. Então, aí eu estou com uma peça rosa, eu estou com uma peça azul. E tem uma outra pessoa que trabalha com a gente, que é a designer, que é a Fá, que ela é designer de moda. Então ela consegue compor um look especial. Então chega para a gente, conversa, manda foto que a gente faz e a gente combina. Você sabe que tem uma amiga minha que também trabalha com joia, que ela diz que você não precisa comprar muita roupa. Você precisa comprar bastante acessórios. Exatamente. Não é para ir mudando, porque um acessório muda completamente o look. Completamente. E a gente, e é isso que é legal da área, né? Então a gente tem a parte de resina, a gente tem a parte de pedra natural, a gente tem pérola, pérola de resina, pérola de água doce, pérola de água salgada. E assim a gente consegue brincar com tudo isso. Que graça. Vamos falar então um pouco das peças que você tem aqui? Vamos. Vou começar por aqui, porque aqui lembra bastante joia, né? Isso. Tem peças que lembram bastante bijuteria. Mas essa lembra bastante joia. Deixa eu pegar para vocês verem aqui. É uma cruz toda cravejada. Olha que linda, gente. E aí a hora que você chega lá no nosso showroom, a gente já tem a pronta entrega nos três banhos. Mas aí, precisa diminuir, precisa aumentar, a gente consegue fazer também. Que legal. Esse daqui também. Também, esse também. Olha esse, que bonito, gente. Parece joia de verdade, né? Parece, brilha, né? Nossa Senhora. São pedras naturais. Das duas peças, são pedras naturais. Suas peças tem garantia? Tem garantia de um ano no banho e eterno de montagem. É só você voltar lá, soltou alguma coisinha, quer diminuir, quer aumentar, por exemplo, comprar um colar mais longo. Quer diminuir? Volta lá que a gente diminui para você. Olha, eu já experimento a nossa espalha para saber se dá para ajustar. Olha aqui. Essa peça, por exemplo, eu adorei essa pulseira. Daria para ajustar? Sim. Olha que linda. Ajustar, fazer sob medida, fazer de outra cor, fazer de outro banho. Agora eu vou te falar uma coisa, pulseira, gente, você tem que usar pulseira para valer. Eu gosto do pulseirismo. Assim, né, Isa? Olha aqui, eu já saio assim, animada, tá vendo? Uma pulseira só, para mim, tem que ser várias. Nós somos as loucas das pulseiras na TV. Olha aqui, eu vou mostrar. Na verdade, a Marcello Store começou com pulseiras. Ah, é? Exatamente. E como começou? Começou, na verdade, com o sonho de levar a moda com um preço justo e que coubesse para todas as pessoas. Então, você tem um gosto, chega lá e a gente desenha para você. Então, se você quer algo mais delicado, a gente tem. Se você gosta do pulseirismo, a gente tem. Olha essa peça delicada aqui, gente. Essa aqui cabe em mim. Pode colocar. Essa é com silicone e com aquela famosa corrente que é cartia, a expiração da corrente cartia. Ah, são esses elos, gente. Exatamente. A marca cartia, que é uma marca francesa de joia, ela usa bastante esses elos. É a marca registrada dela, tá vendo? Ó. E aí, essa pulseira aqui, ó. E as pérolas são naturais, essas pérolas dessa pulseira. Ah, são naturais? São naturais. Que bárbaro. Agora, se você quiser pulseirismo, aí você vem para cá e agrega junto com essas, tá vendo, gente? Aí já muda completamente o visual, ó. Já agreguei, viu? E o bom é que você trabalha com esse tipo de... O que que é isso aqui? Silicone. E é fácil de manusear, né? Isso, Isa. Muito bacana. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui também já não combina com essa, né? Tem que tirar? Não, não combina. Calma que a gente vai resolver a vida. Mas combina com esse colar, olha. Olha esse colar, que lindo. E é todo folheado, Isa. Todos os caninhos, todas as peças, é tudo folheado. Ah, é tudo folheado a ouro? Tudo folheado. Bárbaro. É caro? Não. Uma peça como essa, por exemplo, custa R$48,00. Essa daqui? Exatamente, esse colar. Olha, super acessível. Essas pulseiras de coração que são o nosso sucesso, o nosso carro-chefe. R$38,00 cada pulseira. E você monta quantas você quiser. Exatamente. Essa aqui? Exatamente. Deixa eu pôr aqui no meu pulso. Olha. Gente, sabe o que eu lembro quando eu ponho pulseira assim? Vocês vão achar engraçado o que eu vou falar, mas eu vou ter que falar. Quando eu era criança, tava passando aquela novela, Rock Santino. Aham, lembro. Aí tinha a viúva porcina e tinha o senhorzinho Malta. E o senhorzinho Malta tinha um monte de pulseira e ele fazia assim, ó. Tô certa ou tô errado? Aquilo ficou na minha cabeça. Minha mãe sempre usou muita joia, muito acessório. Eu fui criada com ela, muito feminina. E aí eu adorava. Quando minha mãe saía do banho, se trocava e andava pela casa e fazia aquele barulho assim, ó. Eu falava, gente, não vejo a hora de ficar adulta pra poder usar esse monte de penduricalho. E aí eu fiquei adulta e adoro usar. É, uma delícia. Ficou assim, né, Alê? Olha que linda. Dá o barulho, ó. Dá um poder pra mulher, né? Dá, dá. É tipo assim, dá licença que eu tô passando. Tô chegando. Tô chegando, não é? Linda essas pulseiras de coração. É o carro-chefe de vocês? É o carro-chefe. Sai bastante. É um produto que sai bastante. Agora, por falar em coração, vamos mostrar essa opção aqui, que é maravilhosa. Eu tentei colocar antes, mas ficou grande. Olha que linda essa pulseira, gente. Olha. Essa aqui tem bastante barulho, hein? Tem. Olha aqui, ó. E ela é linda. O que que acontece, Isa? A gente sempre faz pesquisa de qual é a tendência, o que é que vai usar. E essa foi uma pulseira que a gente fez bastante pesquisa, porque a gente sabia que o elo ia vir muito forte nessa estação. Junto com os corações e as pedras que imitam pérolas. Então, aqui a gente tem algumas pérolas. Então, a gente fez uma composição de todo esse mix do inverno, né? Isso, então vai se usar bastante no inverno. Vai usar bastante no inverno. Os elos, as pérolas, os corações. Vocês vão começar a ver uma grande tendência aí dessas peças no mercado. E olha, pra você, homem que tá me assistindo e não sabe o que dá de Dia dos Namorados, olha que opção boa. Exatamente. Passa lá no nosso ateliê, que é aqui pertinho. É porque homem aí tem dificuldade de comprar presente pra mulher, né? Tem. O meu marido, olha, eu vou te falar. Outro dia ele falou, o que que você quer de presente? Eu falei, qualquer coisa. Ele, mas me ajuda, me fala o que você quer que eu vou lá comprar. Eu falei, eu quero que você compre o que você quiser. Eu falei, não adianta eu falar o que eu quero, senão eu vou lá e compro. Então, e a Carla tá à disposição pra atender os homens agora no Dia dos Namorados. Manda uma mensagem pra Carla. A Carla monta uns kitzinhos pra vocês e vocês veem o que mais combina com a sua namorada, com a sua esposa. Olha que charme esse acessório de cabelo. Olha, é presilha de cabelo, gente. Também vocês fazem personalizada. Sim, fazemos personalizada. Essa, inclusive, saiu da produção ontem. A gente nem conseguiu tirar foto. Linda. E já a gente colocou no ateliê, tava lá na exposição, já começou a vender. Ah, vai vender com certeza, porque é uma graça esse tipo de peça, né? O que mais tem aqui? Eu tô vendo bastante coral. Você vai usar bastante coral? Vai, vai usar coral nessa estação. Vamos usar flores nessa estação. Olha que linda. Exatamente. Qual é o contato da loja? A gente tem o Instagram, que é matiello, com dois tz e um l, ponto store. E a gente fica aqui pertinho também no Domo Business. Ah, é pertinho. Pertinho. A gente tem o nosso ateliê e o nosso showroom. Então, lá no nosso showroom, você já consegue ver todas as peças. Agora, precisa agendar um horário? Como funciona? A gente fica lá, das nove ao meio-dia e das duas às seis. Se você quiser algum horário alternativo, basta você agendar com a gente. Adorei. Uma moça inteligente, ela faz a cesta. Coisa maravilhosa. A Carla agradece, né Carla? Que trabalha bastante. Exatamente. Olha, dizem que a cesta revigora todo mundo. E todo mundo que faz cesta, pra quem não sabe, gente, cesta é muito utilizado na Europa, né? As pessoas tiram uma hora depois do almoço pra descansar. E depois elas voltam pro escritório pra poder trabalhar. Então, é maravilhoso, né? É, exatamente. Na verdade, a gente resolve pra ir ao banco, pra ir ao correio, mas... Eu tentando glamourizar o negócio, ela vai lá e destrói, fala que vai descansar. A gente descansa, a gente vai pra casa, levanta as pernas um pouco. Isso, toma um banho. Exatamente, arruma a make, troca todas as semi-joias, muda o look e volta. Adorei, obrigada, viu? Obrigada, viu? Sucesso pra você. Obrigada, amor. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu vou pro rápido intervalo e já já a gente volta com mais Revista Mais. E eu tenho a honra de receber o medalhista de Jiu-Jitsu. Gente, ele vai competir o Mundial de Jiu-Jitsu. E tá aqui ao meu lado. Eu vou falar o primeiro nome, porque o segundo é mais difícil e ele sabe falar melhor que eu. Anuar... Pechlig. Pechlig. Eu vou aprender isso, né? Até o final do programa. Fala de novo. Anuar Pechlig. Anuar Pechlig. Correto. Aprendi? Certinho. Yes. Nem que eu chegar no final. Como você iniciou nas artes marciais? Eu praticava futebol, na verdade, lá atrás. Joguei 11 anos de futebol. Profissional? Quase. Joguei no São Bernardo, enfim, né? Quase. Aí devido a muitas lesões nos joelhos, acabei parando com futebol, fiz algumas cirurgias, mas nunca consegui ficar muito tempo longe do esporte, né? E artes marciais, Muay Thai, sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Kickboxing. Na época que o Brasil teve um campeão mundial, o Paulo Zorello, eu treinava com o treinador dele, inclusive. E foi, eu fui voltando para o esporte, mas para outra área, para a parte de luta. É meio curioso, você fala, poxa, você parou o futebol por causa de lesão e foi para a luta? Eu pensei a mesma coisa quando ele disse que fez um monte de cirurgias. Eu falei, mas o que ele foi se aventurar nas artes marciais, depois de tanta cirurgia? Lesiona muito menos, muito menos, é incomparável. Lesiona muito menos. E eu estava me preparando, na verdade, para competir MMA, até em 2014 e 2015, ia ser minha primeira competição de MMA. Vamos explicar para quem nos assiste do que se trata o MMA, que não é nada simples, gente, é complexo. Na verdade, assim, o MMA começou lá atrás, no UFC, no Vale Tudo, né? E hoje, praticamente não existe mais o Vale Tudo, realmente é o MMA, que é a mistura das artes marciais, e a gente ia competir, ia fazer alguns campeonatos, amador mesmo, aqui, para dar o start. Em 2014, aí eu peguei dengue, foi uma coisa de louco, eu emagreci muito, dengue hemorrágica, foi aquela coisa, enfim, perdi muita força. E nesse intervalo, entre a recuperação da dengue, então eu não conseguia mais me preparar para o MMA, que é um esporte de contato muito... Ó, já estão ligando, estão vendo ele na televisão, já estão ligando para ele. Fala que daqui a pouco você retorna. Eu pus no mundo, eu pus no mundo. Fala que você está ao vivo aqui, que você não vai poder atender. Você viu, gente, que audiência, que maravilha, obrigada a todos vocês, né? E aí, nesse, perdi muito peso, aí não ia conseguir mais bater peso, categoria, e como eu já praticava também o jiu-jitsu para aprimorar o MMA, aí eu acabei migrando das competições, aí ia começar a competir, mas fui do MMA para o jiu-jitsu. Aí, de 2014 para cá, eu venho competindo, não parei de competir, graças a Deus. A gente lesiona uma coisa ou outra, mas recupera, dá o tempo dele, se prepara e volta. Você é faixa roxa em jiu-jitsu? Hoje eu sou faixa roxa em jiu-jitsu. Quem é o seu mestre? Ricardo Augusto Dembowski. Tem que agradecer a ele, né? Muito. É uma pessoa, assim, incrível, extraordinária. Na verdade, para você competir, porque não é simples, simplesmente a pessoa vai lá, treina e compete. Você tem que ter uma estrutura por trás de você. Alimentação. Exatamente. Você tem que ter um bom nutricionista, eu tenho uma nutricionista esportiva excelente. Fala o nome, porque tem que agradecer. Agradecer a Glécia, né? Doutora Gléciele, claro. Nutricionista.gléciele no Instagram, achar ela, pessoal. O professor Ricardo Augusto Dembowski, ele é diretor da Confederação Brasileira de Parajiu-Jitsu. Então, existe a Confederação Brasileira Paralímpica, né, de jiu-jitsu. Ele é o diretor de arbitragem dela. Ele é árbitro de outras confederações, como a IBJJF, como a Confederação Paulista. Então, assim, eu estou muito bem assistido nesse sentido, né? Legal. Agora, você tem dois campeonatos pela frente. Agora, em vista, já. Vamos falar dos dois? Vamos. Brasileiro daqui 15 dias. Do dia 14 ao dia 16. Campeonato Brasileiro. Então, já estamos na fase final de preparação dele. E o Brasileiro, na verdade, é uma porta. Claro, vamos tentar ter o melhor resultado possível nele. Mas com o maior foco de chegar no Mundial bem. Quando você tem esse tipo de prova que exige demais de você, porque eu sempre penso que, assim, 90% do trabalho que ele realiza dentro do octógono é um octógono, né? No caso, no jiu-jitsu, só no jiu-jitsu é tatame. Ah, tatame normal. Mas antes era octógono, né? Era, era. Depende de um esforço enorme que você faz durante anos. Então, o resultado, em minutos, você precisa mostrar tudo aquilo que você sabe. Sim. Antes dessa data, antes dessa competição, você tem algum preparo especial? Muito, muito. É como eu estava te falando. Se você tem uma boa equipe por trás de você, então você vai ter alimentação correta. Não é simplesmente bater número de carboidratos ou de proteínas, não. Você tem que bater macronutrientes, micronutrientes. Você tem que ter uma alimentação muito forte, controlada em cima do seu peso, altura, idade, quanto você treina por dia, o que você treina por dia. Quanto você treina por dia? Então, agora na fase final, perto, a gente depende, bate quatro horas, seis, oito, depende da... a gente vai variando. Sobe um dia, descansa outro, desce... Tem gráfico. Tem, tem um gráfico. Então, se você tem esse acompanhamento forte de nutrição por trás, para te dar esse suporte, você tem um professor como eu tenho, o Ricardinho, né? É diferente, você consegue focar melhor, você consegue chegar lá com um gás mais forte. Por exemplo, as lesões, a maioria das lesões não acontece no evento. 99% acontece nos treinos. Porque na fase final, você aumenta a intensidade de treino, você vai no seu limite ou tenta passar um pouquinho para conquistar um limite novo, né? E é nesses pontos que, às vezes, a pessoa acaba se lesionando ou não, que geralmente é pré-evento. Então, agora, nós estamos num momento de alerta, de alerta, exatamente. Mas vai ter o Mundial também. E quando vai acontecer o Mundial? O Mundial vai ser em julho, do dia 25 a dia... deixa eu só pegar a colinha aqui, certinho. Pegar a colinha. Pegar a colinha. Já pôs no vibracol, porque estão ligando para o direito. Ela só não pode despertar de novo, né? É, só ligando direto para ele, estão vendo ele na televisão. Mas calma, gente, daqui a pouco ele atende, viu? Daqui a pouco a gente vai. Do dia 25 ao dia 28. E vai acontecer onde? No Ginásio Ibirapuera. Ah, vai ser aqui no Brasil? É, no Ginásio Ibirapuera, pela Confederação Brasileira mesmo. Então, a expectativa agora é muito grande. Se Deus quiser, vamos fazer um bom trabalho para o brasileiro, para entrar forte no Mundial. Para nos representar, gente. Olha que honra. Mas eu estou vendo um monte de medalha do lado dele, eu quero que ele mostre as principais e me conte onde foi. Vamos lá. Deixa eu ver. Geralmente, as lutas pela Confederação Brasileira, a grande maioria é feita no Ibirapuera mesmo. Poucas são em outros lugares. Eu vou te mostrar as últimas, uma que eu gosto muito, em particular, que foi o Panamericano de 2015. Esse aqui eu peguei bronze, apesar de ser a minha mais baixa colocação, mas é uma que tem bastante história. Eu estava lesionado, tinha rompido o ligamento. Eu cheguei de tipóia, cheguei de tipóia no ginásio. Qual campeonato? Panamericano. Panamericano. 2015. E foi terceiro lugar de jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Todas que eu tenho aqui, é tudo em cima, referente ao jiu-jitsu. E sabe o que é engraçado? Eu vou falar uma coisa para você. Eu já trabalhei com o Vitor Belfort. O Vitor Belfort foi meu cliente. Genial. Meu amigo. Um monstro. E ele tem uma postura, a maioria dos caras que lutam jiu-jitsu são grandes. São fortes. Esse moço, ele é sequinho. Não é que ele não é grande, ele é alto. Mas assim, o seu porte físico... Peso médio. Categoria peso médio. É mais sequinho. Mais, é. Imagina que esse moço não luta, gente. Porque esse tipo... Mas eles não fazem o treinar. Não, então. Porque esse tipo de... Esse seu biotipo, eu acho que é mais fácil para poder sair, né? Se movimentar mais, é. Não é? Pessoa muito pesada, muito forte, que nem agora. Eu lutei o absoluto. Eu lutei na categoria de peso, que é o peso médio mais o absoluto. Ou seja, peso aberto. Você pega gente de 120, 150 quilos. Pessoas mais fortes, mais robustas, movimentação é mais lenta, realmente. Mais devagar. Mas se ele te pegou ali também é mais difícil, né? Porque é muita força. A gente que é um pouco mais magro, tem que aproveitar da agilidade, né? Da agilidade. Se mexer mais, é. Sim. Não pode parar. Essa medalha qual que é que você vai mostrar agora? Esse aqui é o do brasileiro. Foi o último brasileiro que nós tivemos. Deixa eu ver. Tá, agora daqui 15 dias vai ter novamente, né? Esse foi do ano passado. Esse aqui eu peguei prata. Segundo lugar. Segundo colocado. Pensa num homem que luta, hein? Você vê na rua, você briga, você nem imagina o que ele é capaz, não é? Quem é essa moça linda que tá com você? Minha esposa. Sua esposa? Linda ela. Como ela chama? Gabriela. Gabriela. Olha, a Gabriela quando briga com você, o que você faz? Não, eu fico com a tia. Ah, bom, ai de você, hein? Olha a cara dela. Ficou roxa. Não dá. Olha aqui, olha. Medalha de prata, gente. Quanta medalha que você ganhou já, hein? Quantos campeonatos e quantas medalhas? Foram 11 campeonatos e 10 pódios. Nossa, 10 pódios? Na verdade, eu só não consegui pegar todos os pódios nesse último sul-americano, que foi esse domingo, agora. Esse sul-americano, eu peguei prata no... Deixa eu ver. Perdão, bronze na categoria. É. Agora, recente, 2019. Agora, foi semana passada, domingo. Semana passada, olha aqui, ó. Bronze na categoria de kimono. Ouro na categoria sem kimono. Deixa eu ver. O que que muda do kimono e sem kimono? O que eles chamam de gui no gui. É o mesmo esporte, é a mesma luta, só que você faz ela... De kimono, você luta diferente. Você luta mais pegado, você segura pano. Tem onde pegar. As técnicas são um pouco diferentes. Você usa de raspagem, pra passar guarda, você faz um manuseio diferente das técnicas. Quando é sem kimono, as pegadas são diferentes. Você vai direto no corpo da pessoa. É o tete-a-tete. É o tete-a-tete. Geralmente é mais difícil, né? Então, tem dessas duas maneiras. Qual técnica você gosta mais? Eu gosto mais da sem kimono. É mesmo? Apesar de ter mais dificuldade. Porque foi onde eu comecei, foi no MMA, né? Ah, porque não tem kimono. É, não tem kimono. Foi da onde eu vim. Olha que interessante. Gente, sabe outra coisa que eu tô reparando? Geralmente, quem luta jiu-jitsu fica com um negocinho na orelha aqui, assim, de tanto ralar a orelha no tatami. A sua orelha é normal. Não, não fica, não fica. Olha lá, gente. Mostra a orelha dele. Ela é bem macia, ela é bem macia. Não tem nada de coisa... Não é, Carla? Às vezes até ela volta um pouco mais dura, mais inchada, mas passou uma pomadinha e no dia seguinte tá bem. Não tem, não tem problema. Gente, ele é completamente diferente de tudo que eu já vi de jiu-jitsu até hoje. Acho que é por isso que ele tá ganhando tudo. É? Que bom, graças a Deus. Deixa eu ver. Essa daqui eu peguei prata no domingo. Olha que legal. Esse não foi no peso absoluto. Eu perdi no final, faltando uns 40 segundos. Como você fica quando você perde? Ah, então... Quando subiram o pódio, não vou dizer, porque ele já subiu 10 vezes, né? De 11 competições foram 10. Mas quando você não atinge o primeiro lugar, como você se sente? De verdade, tem que ter um equilíbrio forte na cabeça, porque você se... Claro, todo mundo tá lá e se preparou muito. Não foi só você. Mas você se prepara. Existe uma expectativa muito grande, existe uma dedicação. Não é só você, é a sua família. Uma equipe inteira. A sua equipe. Então, assim, muita gente suportou e te apoiou e aconteceram muitas coisas pra você chegar lá. E como nesse aqui, por exemplo. Eu tava lutando com um oponente de 115 quilos. Eu tenho 78. Mais de 50% do meu peso. É diferente. Muito difícil. É muito. No peso, se você passou 2, 3 quilos, já muda a sua luta. Verdade. Não muda completamente. Você pega alguém com 50 quilos acima de você, é outra coisa. Eu tava ganhando dele por uma vantagem. Tava empatado a luta, ela ganhou por uma vantagem. Faltando alguns segundos, ele simplesmente conseguiu passar a minha guarda, fez dois pontos a mais, a luta acabou e eu perdi. Naquele momento, perdi assim. Peguei segundo colocado. Sim. Mas é um vencedor. É frustrante no momento. Você fica assim. Por isso você tem que ter uma cabeça mais forte. Tem que ter essa estrutura que a gente tem por trás, né? Uma esposa que entenda, que apoie, não é? Mas depois você volta e fala, não. Peraí, eu lutei quatro eventos hoje. Foi muito bem. E saí com três medalhas. Um ouro, um prato e um bronze. Maravilhoso. É. Aí você volta e se recompõe, né? Muito legal. E tem que pegar os detalhes onde errou, volta pro treinador e pra equipe. Aí o que eles fazem, por exemplo... Vocês assistem a luta? Sim, ela é filmada. Aí o que a gente faz? Ele pega o meu vídeo, o que a gente fez, e vê detalhe por detalhe. Aqui você errou, nós vamos fazer, refazer essa posição, esse movimento, até ela fazer parte de você. Legal. Então, um bom treinador por trás do atleta é fundamental. É fundamental. Hoje a pessoa consegue montar um atleta pra chegar em algum lugar, desde que esteja um bom treinador mesmo, uma boa equipe. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que você tem que ter talento pra atuar naquilo que você escolheu. Se você não tiver coração lá dentro... Eu fiz karatê e parei na faixa verde, sabe por quê? Porque eu fui competir numa cidade chamada... Como é que é? Caieiras. Caieiras. Tomei uma porrada na minha barriga, porque eu falei, nunca mais quero fazer isso aqui. Deus me livre, eu não nasci pra isso, não. Não, não. Então você tem que gostar do que você faz e tem que ter talento pra isso. Sem dúvida. E aqui tá provado que você tem talento. A gente se esforça bastante, né? Tá provado, né? A gente se esforça bastante. Olha, a gente vai estar na torcida pra você, no Campeonato Brasileiro e no Mundial. E eu quero que você deixe seu Instagram também, pra que a gente possa seguir e torcer mais de pertinho por você. Sem dúvida. E pros que se interessarem, não só em patrocínio comigo ou com a minha própria equipe, com o meu professor, com a nutricionista, me chama, tanto no meu telefone quanto no Instagram. Qual é o contato? 9-64-34-24-24. Fácil. Facinho. E o Insta é o meu apelido, Abu Adam, né? Abu, underline, Adam, Pechli. Pechli. Agora no final que eu aprendi a falar o nome, Pechli. Olha como é fácil. Eu tava errando desde o começo. Não, saiu bem. Ah, mas é demais, né, Isabelle? Ah, meu pai. Sucesso pra você, viu? Muito obrigado, Isabelle. Obrigada. Um beijo. Espero voltar aqui no Mundial pra mostrar pra você. Se Deus quiser, tenho certeza que você vai voltar com a medalha. Se Deus quiser. Beijo pro Sheik Jirá, né? Com certeza. Beijo, Sheik. É, Bê, pra Sheik a gente não manda beijo, mas ele sabe que eu sou a Isabelle e eu mando beijo, não é? Tá dado, Sheik. Obrigada, sucesso pra você. Muito obrigada. Obrigado, Isabelle. Acabou, gente. Mas amanhã não tem revista mais. Hoje é sexta-feira? Pois é, mas segunda-feira tem mais, às 10h30 da manhã. E se você quiser rever o nosso programa, acesse o nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial. Curta a nossa página, se inscreva e lembre-se de ir lá no sininho pra acionar as notificações e receber tudo o que acontece na programação, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente se encontra. E aí